Salve aí galera, beleza? De Letra na área. E o Internacional foi eliminado hoje nos pênaltis para o Caxias. E depois da última cobrança, dá só uma olhada no que o jogador do Caxias fez. Colocou a mão no ouvido, provocando a torcida e os jogadores do Inter. Daí pra frente você já sabe, confusão generalizada. Acompanhe aí. Pancadaria. Fechou o tempo. Fecha o tempo no Beira Rio. O couro comeu na casa do Noca no Beira Rio. Alan Patrick troca soltos. A chapa esquenta. Luiz Adriano vem conversar com Wesley tentando acalmar os ânimos. Fecha o tempo no Beira Rio. O Caxias se classifica para a decisão do Campeonato Gaúcho. Vai pegar o Grêmio. Inter de cabeça quente. O torcedor de cabeça quente. O time não conquista o título desde 2016 e está eliminado. Houve provocação desde o erro. Ah não, essa imagem não gente. Uma garotinha desse tamanho dentro da pancadaria do Beira Rio. Lamentáveis as imagens. Está aí o Dudu também envolvido. Se enroscando com os seguranças. Uma garotinha no colo de alguém ali. Eu estou preocupado com aquela garota. Que aquela garota esteja no lugar mais seguro possível a essa altura. E uma das cenas mais absurdas dessa confusão foi esse cara aí que invadiu o gramado com uma criança no colo para acertar um chute no jogador do Caxias. Dá só uma olhada. Com uma criança no colo. Vejam só. Para pegar o jogador do... Ele entrou... O torcedor entrou com a garotinha. Imagino que seja filha dele, sobrinha. Não sei. Para dar no jogador do Caxias. Vejam só. O torcedor entrou com a garota. Que treta, né, galera? Não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo. E se você ainda não é um inscrito, já se inscreva aí no canal. Tchau. Tchau.